Galera, depois de muito tempo esperando, nós temos sim um novo vídeo de Hellblade 2, grande exclusivo da Microsoft, que chega em breve. Nós não temos ainda uma data de lançamento, mas a gente sabe que chega aí para Xbox e PC Day One no Game Pass. E, cara, finalmente nós temos um pouquinho mais de aguinha na boca desse jogo que promete ser muito bom. Vamos dar uma olhada. Saiu aí essa apresentação das expressões faciais do jogo. Será que estão boas? Eu ainda não vi, vamos conferir agora. Taca aí e queria saber de vocês o que vocês acham. Se vocês acharam boas e tal, irmão. Nossa senhora, Ninja Theory. Será que durante a Xbox Game Showcase, será que a gente tem uma gameplay de fato do Senna? Vamos ver. Eu vejo através da sua escuridão agora. Eu vejo através das suas mentiras. Eu vou mostrar como eu nos ver como eu faço. Eu não vou apanhar seus deuses. Eu vou destruí-los. Nossa senhora, cara. Isso daqui tá... Tipo... Cara, olha as expressões faciais desse jogo, cara. Claro, isso daqui é provavelmente uma ceninha já pré-renderizada, né? Mas ainda assim, essa tecnologia utilizada na Real Engine, que vai estar presente no jogo, vai ser incrível. Nossa, cara. Tá muito bem feito. Olha essa expressão facial. Isso daqui parece uma pessoa real, mas na verdade é um boneco que eles, claro, fizeram toda a captura, né? De movimentos, expressões de pessoas reais. Mas transformaram em jogo, cara. Transformaram em gráfico. Isso daqui é... É feito por computador, irmão. Eu vejo através das suas trevas agora. Eu vejo através das suas mentiras. Eu vou mostrar a eles como ver, assim como eu vejo. Eu não vou apaziguar os seus deuses. Eu vou destruí-los. Bom, você gosta? Simplesmente maravilhoso, né? Vamos aguardar. O jogo até agora não tem uma data, como eu falei. Mas chega provavelmente em breve. Ao PC, Xbox Series X e S. O jogo chega ao Game Pass no dia de lançamento. Outra notícia que eu queria passar pra vocês aqui, galera, é sobre Elden Ring. Olha aí que interessante. O Official Art Book vai ser publicado aqui no Brasil, beleza? Através da Panini. Olha aí que interessante. Você que gosta de colecionar itens de jogos, né? Seja Art Book, estátuas, Steel Book, que são as capinhas metálicas, né? Enfim. E daí vai ser interessante isso daqui. A Panini vai publicar dois volumes recheados de novas informações sobre o RPG. Provavelmente muito colecionável, né? Você que gosta aí do jogo, gosta do universo, quer ter algo a mais. É interessante. Eu não sei quanto que vai ser isso daqui, mas provavelmente vai ser um pouquinho caro. O primeiro contará com 432 páginas de provavelmente altíssima definição, né? Páginas de alta qualidade. E o segundo apresenta 384 páginas. Na época, a Panini nunca compartilhou as informações interessantes sobre o que será mostrado em cada um dos livros. Obviamente, as edições exibirão artes focadas em diferentes partes do RPG. O volume 1 terá partes de cutscene de abertura, mapas, imagens de conceitos que inspiraram na criação do mundo aberto, personagens e dungeons em detalhes. O volume 2, por outro lado, é focado em diversos inimigos espalhados pelas terras intermédias, além dos itens encontrados durante a exploração. O preço e a disponibilidade... Opa, não tinha mostrado aqui essa outra informação, né? O preço e a disponibilidade dos artbooks Elden Ring ainda são um mistério. Agora, nos resta esperar a Panini compartilhar mais detalhes. Claro que eu passo aqui pra vocês assim que forem sendo liberados, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até daqui a pouco mais um vídeo. E valeu!